Estou aqui na Everton Instrumentos Musicais Fazendo esse vídeo aqui a pedido do nosso amigo Diego Marinho É um saxofone soprano da marca Veril, Rex Sax bem antigo, fabricado, parece que em 88 A gente está enviando esse saxofone para o saxofonista Fábio Pires Ele adquiriu a gente aqui, ele já estava à procura de um saxofone Nesse modelo já tinha algum tempo E apareceu para a gente aqui essa oportunidade A gente comprou e fizemos negócio com ele O sax está com alguns pontos de amasso aqui Paramos a câmera aqui para vocês verem Um pequeno amassado, tem alguns amassados na campana também Mas esse sax está indo para a mão do nosso amigo Kleber Luthier Para poder fazer todo o serviço de restauração Ele vai fazer um desplacamento aqui do banho Tirar esses amassos, fazer o sapatilhamento E a pedido do Diego Marinho Ele pediu que a gente gravasse esse vídeo aqui para mostrar o antes e o depois Então é isso aí pessoal, em breve vocês vão ver esse saxofone todo restaurado Um abraço a todos vocês Olá pessoal, muito boa tarde, aqui quem fala é Fábio Pires E eu estou aqui ao lado do meu amigo, meu Luthier, Kleber Ferreira Nós estamos aqui em Rio das Ostras, na casa do Diego Marinho Para estar assim também cumprindo com aquilo que nós já havíamos falado anteriormente A respeito do nosso saxofone, no caso do meu saxofone Veril Rex Então aqui nós estamos aqui com ele já finalizado E o que eu posso dizer para vocês Que o trabalho ficou um trabalho lindo, perfeito Estou 100% satisfeito Muito bom E o instrumento, o que foi feito no instrumento? O instrumento ele foi, conforme vocês puderam ver no vídeo passado Ele foi totalmente desplacado Havia um pequeno amasso aqui no Tudel Ele foi retirado e não tem marca nenhuma A campana, tinha uma avaria também na campana E também foi retirado também Sem cicatriz, né? Sem cicatriz Não ficou marca alguma do trabalho que foi feito O instrumento ele está perfeito Foi trocado aqui as sapatilhas Foram trocados os calços, as molas blue Foi feita a retificação das chaminés do instrumento E no resumo de tudo, o instrumento ele ficou perfeito Como vocês podem ver Ficou literalmente do jeito que eu esperava Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus Por ter me concedido a oportunidade de ter encontrado esse instrumento Que realmente é uma raridade Quero agradecer ao meu amigo Diego Marinho Que está filmando Quero agradecer ao meu amigo Everton Que nos possibilitou de ter esse instrumento Que a gente negociou, conversamos e fechamos o negócio E eu não poderia, é evidente, deixar de agradecer ao Kleber Muito obrigado Meu amigo, meu parceiro Muito obrigado pelo trabalho de excelência que o Kleber fez nesse instrumento Foi um trabalho feito com muito carinho E ficou perfeito Eu estou muito satisfeito Em breve mais novidades para vocês Vou tirar um som aqui rapidinho Para vocês sentirem o time do instrumento Vamos lá Vamos lá Amém. Show de bola, Fabio.